Oi! Tudo bem, pessoal? Vocês já sabem, mais um Leitura Acessível começando agora. E assim tem sido sempre aos domingos, 3 horas da tarde, aqui no meu Instagram, uma história nova pra criançada. Ó, hoje eu vou ler um livro que eu gostei bastante, chamado Caçadores de Lobo Mal. O livro, capa roxa, tô mostrando, escrito em branco, uma sombra meio assim de uma criatura de lobo mal mesmo, meio estranha, e uns pezinhos na parte de cima, ou fugindo ou caminhando. Vamos entender nessa história o que esses pezinhos estão fazendo. Eu tô hoje com uma camisa laranja e vou ler pra vocês, segundo a leiturinha, que manda um material sempre muito legal, como eu já falei, eles explicam o que esse livro incentiva, que sentimentos ele aflora, e sobre Caçadores de Lobo Mal, eles dizem o seguinte, essa história é sobre sentimentos inevitáveis, que a gente não tem como lutar contra, sentimentos que a gente sente a todo momento e com frequência, que são o medo e a coragem. Vamos ler? Caçadores de Lobo Mal. Começando agora. Aparece já uma porta com desenhos de lobo mal colados nela. Desenhos feitos à mão por algumas crianças. Lobo mal desenhado, tem gato, tem também um boneco, levando um susto. E diz assim, toque, toque, toque. De novo, era ele quem vinha. Toque, toque, toque. Aqui já os olhos do lobo mal vermelhos, e ele com um pelo roxo escondido atrás da porta. Quem tá aí? Perguntavam as crianças. É o lobo! Respondia a voz do outro lado da porta. E aqui, uma criança sentada no chão, vendo uma sombra de umas garras, que parecem ser do lobo. Uma sala de aula, parece, paredes roxas, um sol na parede, um banco lá no cantinho da sala, e uma janela, de onde tá vindo uma luz, deve ser do sol, mas a sombra das garras do lobo tá projetada no chão dessa sala. Agora era isso. Todos os dias, um lobo batia na porta da sala de aula de menino. Sua sombra passava pela janela todas as tardes, assustando as crianças. Menino era o que mais sentia medo. Ele fechava os olhos bem apertado, só pra não ver a danada da sombra do lobo. Mas era só abrir os olhos, que lá estava ela, olhando pra ele. Menino aparece com um olho aberto e outro fechado. Ele tem um óculos vermelho, cabelo louro, e o lobo encarando o menino. O lobo com pelos roxos e esse olhão vermelho, encarando o pequeno do menino. E aqui, de novo, a sombra do lobo aparece. Dessa vez, já com as garras, também a boca e vários dentes. E as crianças assustadas, olhando pra cima, aquela sombra gigante. Uma sentada, as outras em pé, apontando pro lobo. Tem um desenho de lobo no chão da sala e uma tesoura também. Ele deviam estar cortando alguma coisa. Olha a sombra do lobo ali! Gritava uma das meninas. E era um alvoroço na sala. Corre pra um lado, corre pro outro, até que a sombra sumia e tudo voltava ao normal. Aqui, já sem a sombra, eles aparecem mais tranquilos, brincando. Tem uma criança com uma máscara, tem outras correndo, mais uma vendo um desenho na parede. Ou seja, a sombra aparecia à tarde e eles se assustavam. Quando a sombra ia embora, tudo voltava ao normal. As crianças saíam pra brincar no pátio e a brincadeira preferida era justamente caçar lobos. Pra sorte delas, na escola tinha um bosque. Escuta só! Olha o barulho do lobo! Escutei um uivo! Você não escutou? O uivo é aquele barulho que o lobo faz assim, ó. Esse mesmo. E elas aparecem no bosque, correndo, tem uma menina com um galho na mão, elas passando entre as flores e as folhas, uma atrás da outra. Ele tá chegando mais perto e vai devorar a gente. Eles agora numa floresta sombria, toda roxa, cheia de muitos galhos e árvores e uma figura de um lobo por trás de toda a floresta. Ele tá chegando mais perto e vai devorar a gente. Não vai nada! A gente pega ele primeiro! Eu vou acabar com esse lobo! E eu vou mandar esse lobo malvado parar de assustar nossa turma! E eu vou caçar esse lobo que nem o caçador! As crianças andando entre as árvores, cada uma dizia um negócio. Muitas crianças na floresta e um cachorrinho também. Quando voltaram no pátio, era hora da história. Todos pediram novamente. Conta, Luísa, conta a história do lobo mal e da chapeuzinho vermelho! Mas vocês não se cansaram dessa história não, gente? E aqui eles, implorando pra professora, aparecem só da cintura pra baixo da professora, as pernas dela, uma calça roxa, um sapato vermelho e três crianças segurando a perna dela, sorridentes, implorando pela história do lobo e da chapeuzinho vermelho. E Luísa começava tudo novamente, já que elas pediram, né? Era uma vez uma menina chamada chapeuzinho vermelho. Duas meninas começaram a chorar, mas não deixavam a Luísa parar de contar a história de jeito nenhum. Tinha um que sempre pedia, ai, chega logo na hora daquele medinho bom. Elas tinham medo da história, mas adoravam ouvir. Diziam que sentiam um friozinho na barriga, um medinho gostoso. Eu, hein? Onde já se viu? Você aí sentia isso com essa história do lobo? Sente um medinho, um frio na barriga? Gosta? Não gosta? Quer que eu pare? Posso continuar? Vai ser legal o fim dessa história. Olha, e aqui aparece muita criança sentada no chão, quatro crianças, uma figura, uma ilustração bem legal, né? A sombra da garra do lobo junto com as crianças. Tem desenho empregado na parede, uma ilustração bem colorida. Tem também as roupas aqui, ó, os acessórios das crianças e da professora pendurados mais perto do cabideiro. Bolsa, tem charque, tem guarda-chuva, tem casaco. Olha que legal. e menino esperava ansioso pela parte que mais gostava, quando o caçador abria a barriga do lobo e salvava a Chapeuzinho. Aqui a figura dessa parte da história, Chapeuzinho vermelho dentro da barriga do lobo. O lobo sempre roxo com a garra dele, os dentes e a boca. De tanto ter que ler histórias de lobo para a turma, Luísa, que era professora, criou com as crianças uma receita para caçar lobo mau. A figura é de um caderno e a receita escrita, olha. ler todas as histórias do lobo mau. Dois, ler todos os dias essas histórias até cansar. Três, hora da caçada do lobo no bosque da escola, que era quando eles iam para o pátio. Quatro, armadilha para lobos na porta da sala de aula. Essa era a receita para caçar lobo mau. A turma adorou a ideia e brincaram de caçar lobos todas as tardes. De novo a foto da floresta com seus galhos de árvore, as crianças passeando entre elas e os olhinhos dos lobos, olha lá, só o olhinho mesmo, branquinhos lá entre uma árvore e outra na escuridão da floresta. Mas um dia apareceu na janela da sala uma sombra que não era de lobo, parecia sombra de bruxa. O lobo foi ficando esquecido, esquecido. O medo que elas sentiam da sombra do lobo, agora que apareceu a sombra da bruxa, era o que dava medo nas crianças. Aqui, uma cortina balançando naquela janela onde aparecia a sombra da bruxa. Eu vejo aqui uma bruxa, aqui seria o chapéu dela, é que está difícil de identificar, eu acho que era uma coisa meio enigmática mesmo, talvez o cabelo aqui, o rosto, perfil dela e o corpo. Não dá para identificar muito, fica aí na imaginação de cada um. Agora, a Louise e as crianças andam às voltas com as histórias de bruxa. Termina com a foto de uma meia lua, um símbolo bem típico de bruxa, né? crianças andando na vassoura, uma mão com unhas vermelhas, muitas estrelas e as crianças voando como se fossem as bruxas. Última foto, garras do lobo mau com uma criança, um gatinho, uma cachorra na vassoura. Duas figuras que deram medo nas crianças, mas a figura do lobo, enquanto aparecia a sombra do lobo, dava medo nas crianças. Depois pararam de ter medo do lobo e aí a figura da bruxa que tomou o lugar de amedrontar aquelas crianças. E a própria leiturinha agora incentiva e estimula a conversa entre vocês, responsáveis, pai, mãe, tio, vó, avô, irmão, quem tiver aí e as suas crianças. Eu quero saber das crianças, principalmente, quantas histórias de lobo mau vocês já conhecem? Quantas? Pensa aí, Chapeuzinho Vermelho, tem um monte de história que aparece o lobo mau, né? E o que que dá mais medo em vocês? O lobo mau ou a bruxa? Quando vocês pensam no lobo mau ou na figura da bruxa? E sem ser essas figuras, do que que vocês têm medo? De escuro? De ficar sozinho? Isso é besteira, gente. Não tem que ter medo disso, não. Vocês são fortes, são do bem. Vocês não conhecem as histórias, sempre que a gente lê aqui, inclusive? O que que vence no final? O bem sempre vence o mal. Então, enquanto a gente for do bem, não precisa ter medo de nada. Vocês vão vencer o escuro, o lobo mau, a bruxa, esse medo de ficar sozinho também. Combinado? Esse foi mais um Leitura Acessível. Amei essa história. Agora vocês fiquem aí com essa sementinha pra conversar e brincar bastante em família. Um beijo pra vocês. Até domingo que vem, três horas, tem outra história aqui. Beijo.